Dentro da área dos biosensores, o nosso contributo aqui para este projeto europeu, no âmbito do Horizonte 2020, não é propriamente nós trabalharmos, nós, o grupo da Universidade Nova, trabalhar em biosensores na parte bio, mas sim no desenvolvimento de um produto, de um biosensor em que a nossa mais-valia será na parte do display, em que a informação que o sensor nos vai dizer, um sensor tem que ter alguma coisa para nós, assim como um teste de gravidez, nós temos que saber se estamos positivos, se estamos negativos ou um teste da glucose. Portanto, essa interface entre aquilo que o sensor nos vai dizer, essa parte é da nossa responsabilidade. Portanto, nós vamos utilizar técnicas baratas e materiais de baixo custo para, no fundo, para aplicar essa parte, no fundo, é a parte visível do biosensor. Portanto, está-se a tentar desenvolver um biosensor para a área do cancro, de muito baixo custo, descartável, portanto, os materiais têm que ser baratos, portanto, as tecnologias envolvidas têm que ser tecnologias amigas do ambiente, como é evidente, e a parte da leitura, a informação que o sensor nos diz, seja se é positivo ou negativo, portanto, é nessa parte que nós estamos, o grupo da área dos materiais está a trabalhar. A engenharia está em todo, cada vez mais hoje em dia, as ciências hoje nem são, como antigamente, quase impenetráveis. Mas, hoje em dia, a própria ciência está toda misturada, portanto, a química com a física, com os materiais, portanto, elas acabam por estar todas interligadas, especialmente quando depois vamos mais para a parte da engenharia ou quando vamos para coisas, investigamos coisas mais aplicadas, como seja este biosensor. Aliás, a equipa que está aqui hoje é uma equipa perfeitamente interdisciplinar. Nós temos químicos, temos biólogos, temos engenheiros de materiais, temos físicos, temos bioquímicos, portanto, com linguagens diferentes, mas até é exatamente dessa mistura de várias áreas que conseguimos, às vezes, fazer coisas mais inovadoras, porque se fôssemos todos da mesma área, acabávamos por olhar todos para o biosensor ou para aquele dispositivo, todos da mesma maneira, e a capacidade de inovar, se calhar, era mais reduzida. Assim como temos olhares muito diferentes e estamos todos a olhar para a mesma coisa, cada um vê esse produto ou vê esse desafio de uma forma diferente e traz inovações que só enriquecem o projeto. Talvez no passado a área da engenharia estava muito ligada à parte mais fabril, à parte de produção, processos de fabrico, e aí talvez fosse mais atrativo para a parte, para o sexo masculino, mas acho que hoje em dia isso já não existe. Portanto, e basicamente o que nós queremos são bons engenheiros, sejam mulheres ou homens, hoje em dia eu, para mim, não vejo essa, portanto, esse mito para mim não existe. Conseguimos criar uma rede de conhecimento internacional, divulgar aquilo que fazemos, porque Portugal é relativamente novo na área da investigação científica, portanto, não temos o historial de outros países europeus ou mesmo fora da Europa, e isso é extremamente importante para mostrarmos o trabalho que é feito, que no fundo é um trabalho muito bom e temos investigação de muito alto nível feita aqui em Portugal, e é excelente que com estes projetos e com esta divulgação toda a nível internacional o nosso trabalho seja não só conhecido, mas acima de tudo reconhecido, que é isso que é mais importante. Há áreas que estão identificadas pela Europa como sendo áreas críticas, a área dos produtos alimentares, alimentação, a área da energia, a área da água, portanto, a área das ciências da vida, portanto, da biotecnologia, portanto, estas quatro áreas, se quiser, são as áreas que neste momento estão com mais impacto, porque são áreas muito importantes, desde a energia, desde a água, que são bens que a água tem que ser melhor utilizada, as energias, temos que olhar mais para as energias alternativas, com todos os problemas que as outras nos trazem, e depois toda a parte alimentar, etc. Eu penso que, e depois a parte da saúde, que é indispensável, exatamente tem a ver connosco, e essa, nós todos queremos andar cá mais tempos, acima de tudo com qualidade de vida, porque andar aqui sem qualidade de vida não vale a pena. Ação 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 Obrigado.